A Polícia Judiciária Civil de Confresa confirmou nesta semana que segue em andamento na delegacia a investigação de dois acidentes que aconteceram nos últimos 15 dias e resultaram em duas mortes. A polícia investiga como os casos aconteceram e seus eventuais responsáveis. Esses dois casos que a gente falou anteriormente com relação a bebida, excesso de velocidade nas vias aqui, o pessoal por falta de finalização na cidade tem, no período que eu estou fora e acompanhando, desenvolve grandes velocidades com motocicleta ou com o próprio veículo e estão gerados graves acidentes ceifando famílias aí. A gente convive com isso diariamente, é um drama ver as famílias depois que perde um ente querido, mas a gente não vê a conscientização do jovem andando em alta velocidade na cidade e no caso na semana passada ocorreram dois acidentes, a princípio não houve o óbito, foram socorridos os jovens, né, trabalhadores aqui da região e infelizmente entraram em óbito. Então um dos casos, a pessoa permaneceu no local, foi feito o procedimento, exame de embriaguez, não constatou e está sendo apurado esse fato. Um outro fato que ocorreu perto do Mercado Campeão, a pessoa evadiu-se do local e a gente está analisando, as investigações continuam para a gente identificar esse veículo e responsabilizar essa pessoa com relação ao fato. Não sei se está certo ou se está errado, a gente vai ter que provar depois. O que está errado é, houve o acidente, ah, não é habilitado, não permaneça no local, preste socorro à vítima, você não vai ser preso em flagrante por causa disso. Se você dá assistência para a vítima, socorrê-la, é uma fatalidade, pode acontecer qualquer um. Agora, evadir-se do local, eximir-se da responsabilidade, tanto civil, criminal, reparação de dano que possa ocorrer, isso sim é um grave problema. A Polícia Civil orientou a população a ter mais atenção ao trafegarem com fresa, para evitar possíveis novos acidentes. Então, no caso aí, respeite, apesar da pouca sinalização aqui, mas tem as regras universais de trânsito. O pessoal que não tem habilitação, vão procurar autoescola para tirar essa habilitação. As fiscalizações estão sendo feitas pela Polícia Militar, quem compete essa atribuição. Com relação aos acidentes, a questão das imagens que são geradas aí, isso vai poder levar à elucidação desses casos. Então, não fujam do local, permaneça no local, preste assistência, ligue para a PM, para a Polícia Militar 190 ou 197, permaneça no local, dê assistência, que isso vai gerar menos transtornos no futuro, em geral, para a pessoa, para a família da pessoa que causou o acidente e para a vítima. Os dois casos registrados ainda estão em fase de identificação para a finalização das investigações. Nós estamos avaliando, no decorrer do comércio, as imagens geradas, já tem uma linha de investigação para identificar o veículo que se envolveu no acidente, sem entrar no mérito se estava certo ou não, só que ele não prestou socorro à vítima, evadiu-se do local, é isso que está sendo apurado. Legenda Adriana Zanotto